Música As mulheres representam mais da metade da população gaúcha. Mas como ocorre no país, estar em maior número não significa ter igualdade nos setores mais básicos. É o que mostra o panorama sobre as condições das mulheres gaúchas do Departamento de Economia e Estatística. De acordo com o estudo, até o final do ano passado, os homens ganhavam cerca de 37% a mais, ainda que as mulheres tenham mais tempo de estudo. Ainda sobre o mercado de trabalho, no terceiro trimestre do ano passado, a taxa de desocupação das mulheres atingiu 9%, enquanto que a dos homens ficou em 6%. No setor público, em que a seleção é feita por concurso e a discriminação de gênero seria menor, as mulheres são maioria, mas com salários menores também. Na política, o parlamento gaúcho teve aumento pequeno na representação feminina, de 7 para 9 deputadas. Os dados de maior impacto no relatório são relacionados à violência. Em relação a 2017, houve aumento de 41% no número de feminicídios. No ano passado, 117 mulheres foram mortas. O índice de tentativa de feminicídio é ainda maior. 355 foram vítimas desse crime. A cada 24 minutos, uma mulher é agredida no Estado. Tem a agressão, tem também o estupro, que a cada 5 horas uma mulher no Rio Grande do Sul é estuprada. E tem toda essa questão cultural, as pessoas têm dificuldade de procurar ajuda. Teve em governos passados uma tentativa de fazer mais secretarias, mais delegacias das mulheres, para ter um atendimento mais compreensível. A importância de um estudo como esse é tentar identificar e mostrar para a sociedade quais são essas diferenças e refletir sobre elas, tentando explicá-las para que isso se torne elemento para a política pública. A divulgação do estudo marca o reinício das atividades dos pesquisadores do Departamento de Economia e Estatística, responsável pela continuidade do trabalho desenvolvido pela FEE. O objetivo é retomar parte das atribuições da antiga fundação. Algumas não serão retomadas, outras serão retomadas e algumas novas podem ser assumidas, como por exemplo a avaliação de política pública, que é algo que é muito importante para o Estado também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto